Salve galera, beleza? Alquiminal e estamos aqui para mais um capítulo do nosso Conan! É isso aí galera, e no capítulo de hoje saiu muitas atualizações aqui, parece que por sorte a gente quase perdeu nossa base. Como vocês podem ver ali no fundo tem tipo um, sei lá, uma torre. Então tem algumas mudanças que aconteceram no mapa e eu quero explorar aqui com vocês, eu quero saber o que aconteceu no mapa. Eu não li todas as notas, mas eu tenho um mapinha tipo mostrando alguns lugares. Mas só de olhar aqui pela base deu para ver que algumas coisas mudaram. Então vamos ver aqui, eu sei que aqui para trás parece que tem algumas construções, algumas coisas assim. NPC ali, parece que tem NPC aqui galera. Deixa as reapers aqui e quem sabe a gente possa ver algum guerreiro. Assim. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar no passivo para atacar ninguém. Então o que eu não quiser aqui eu já mato. Nossa, tomou um hit o carinha. Coitado. E você né? Opa! Você matou alguém aqui? Ah não, essa aqui já é um desenho do negócio. Olha, tem um arqueiro aqui. Nossa, é uma porrada que matou eles. Acho que essa arma aqui é um pouquinho demais esses bichos aqui. Tem um cara de verde correndo ali do loucão olhando para cima. O que vocês são fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu estou pressionando e para interrompendo. Relato do batedor. Quer? Posso ler. Veio o dinheiro 2. Onde? Onde? Aqui eu encontrei um relatório de batedor. Onde você está? Tem um baúzinho aqui Podia deixar ela se dropar direto do baú, né? Eita Não, não dá pra ler isso aqui São informações, mas Não tem consumir Dropei isso aqui, acho que não serve pra nada Tem um baú aqui, ó Esse baúzinho aqui é bonitinho Parece ser coisas básicas Acho que não dropa nada de muito bom aqui Parece ser um tipo nível 1 Eita, olha aqui Eles morrem num hit Só dá uma porrada neles e eles morrem Olha que interessante, Hulk O que? Clica nessa câmera Não aconteceu nada Você precisa de uma pá para isso Caveira Ah, buguei a Reaper ninho Ah, tá aqui Ué Uma pá O que é isso? Como é que eu consigo uma pá, velho? Uma pá Nossa, o bicho teleportou, velho E rapaz, você tem que descer aqui? É, tem Tem que descer pra depois subir Beleza Mas essa torre desceu muito logo Eu lembro que aqui era só uns lobinhos ficam aqui, né? Mas eu tenho isso, agora eles estão brigando com os carinhas A torre A torre Do lado assim, médio Nossa Esse mapa aqui não tinha praticamente NPC nenhum É uma bombinha de veneno, isso aqui é bom Olha, olha Não tinha nada aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? O cara de armadura aqui, loucão Nossa O que que ele é? Eu quero esse carinha aqui, velho Ele tá dando dano louco? Não dá pra tomar esse negócio aí, será? Ô, para de me combar, velho Eu derrubei o sacerdote Eu quero o carinha doido aqui Nossa, ele é forte Ele é um feitor Dá pra derrubar esse negócio? Não dá Ele é um feitor venário Mas não dá pra derrubar ele Ele não tem barra de coisa? Ah, não dá Vou matar mesmo Que dó Você vai se ver que ele tá pendo Nossa Você viu a vida Ele deu uma chave muito louca Ah, ele é daqueles NPC Que dói aquelas chaves O NPC é um arqueiro chatão, velho Onde você tá, filho? Olha ele ali Eu tenho flecha Calma aí Quer me zoar? Como é que eu equipe essa flecha? Não sei Ah, eu tenho que ter pausão Sem munição? Como é que eu equipe a flecha? Sabe como é que eu equipe a flecha? Não Assim? É, parece que é assim Dá cara aí Tá espertão? Só mira aí Como é que mide esse negócio, velho? É só uma fechação Toma! Mais uma aí Ah, espertão Esse eu quero bonitão Que? Mide tudo a hecatomb? Que? Eles adicionaram a hecatomb? Colocaram a hecatomb, velho Nem tinha visto aqui, ó Agora eu vou ter que rushar Pra fazer minha base, galera Porque eu tava com a base toda aberta Nossa Sim, vamos ter que se proteger Não dá mais pra ficar de boa, não Olha a picaria de aço aqui Você tem picaria de aço? Aqui comigo não Pérola Tentei não, você não tinha pérola no jogo Mas eu nunca vi Aqui mais um valor, Raul Você quer essa picaria de aço? Não, agora não Não? Aqui, ó Então, eu vou pegar aqui Aqui? Onde? Caraca, galera Parece que ficou maneiro a atualização, hein? Ó, o ouro Base alquímica E até uma cachaçinha aqui E, ó Que isso, velho? Só me pôr aqui, ó Por quê? Porque você vai subir Acho que não dá pra subir, não Então é da hora É, por aqui acho que dá Por aqui dá pra escalar Presta a mina Você acha que vai ter baú lá em cima? Acho que só tem isso aqui Porque aquele arqueiro chato Ficar atirando em você Você vai conseguir matar ele Eu tive que equipar um arco Pra matar ele Acho que eu não pusei arco nesse jogo Só pra fazer aquela Aquela danjãozinha inicial, né? Nossa, é difícil subir aqui, ó É, eu acabei de sair Acho que não vai ter nada, não Não? Parece que não Nossa, mas é bem grande essa torre Ela é muito grande Muito grande Deixa eu ver Ah, não, tem um balzinho assim Não, mas tem uma machadinha de pedra, velho Eu subi 36 andares aqui pra Pra achar uma machadinha de pedra, velho Eu falei pra você que não tinha nada Isso aí tá de brincadeira, né? Preferia que não tivesse nenhum bala Não dá queimbal de ferro Mano, tem um cara preso aqui dentro Ele brilha Ele brilha Tem um carinha, velho Protegendo Vocês ainda estão lá, cai, ó É meu? Ele é meu, velho Jura? Eu falei pra subir aí Caraca, velho Tipo de graça Você não precisa voltar no rodador nem nada Ele é o que? Ele é um guerreiro Cadê minha Reaper? Não sei Ó, a Nissa sumiu, né? Deu no pé Não, ela tá aqui embaixo Caraca, velho Ah, esse cara que a gente matou Que era o fortão Ele é o carceriro Então é isso Ele não é um guerreiro Por isso que não dava pra derrubar ele Porque ele é o carceriro lendário Tá escrito aqui nele Hum Então você tem que matar ele Pra resgatar e pegar uns carinhas de graça Nossa Onde é que eu posso botar ele? Me ajuda aqui, rapidinho Quero fazer o resgate do soldado do Ryan aqui Vai tentar Longe demais? Como é que eu vou tirar ele dali? Eu vou ter que ir lá sem bicho Vai me seguir É Depois só até vou buscar Eu tô sem bicho Aí o bicho responde e mata ele Eu tô sem bicho Mas eu vou ter que ir e voltar aí Eita Você tá sem bicha? Não Pede pro soldadinho seguir Tô subindo Onde é que tá? Aqui, ó Cadê você? Tô subindo Onde a gente matou Onde tava o bichão parado? Embaixo ou em cima? Aham Onde é que é um sacerdote desmaiado aqui? Rauke, pelo amor de Deus Foi se pôr Em cima, ó Onde tava o bichão parado O mal feito é a relação dele É você aqui? Aqui, vem aqui Vem aqui Aqui, ó Aqui, ó Não, não, não Desce, desce, desce Você falou em cima? Sim, ó Subiu a rapinha em cima Aquele aqui, ó Tipo, abria e ele vira o nosso Que da hora, velho Né? O que mais tem aqui, né? Ah, mas os cozinheiros Esses bagulhos não tem aqui, né? Eles tomam um hit, coitados Ah, eu vou ter que deixar mesmo o arco equipado, né? Não vai ter jeito Onde tá esse arqueiro? Ah, o arqueiro aqui é rato, hein? Ó, eu derrubei os sacerdotes de mitra Tá? Você não acha coisa melhor? Você pega ele depois aqui Que é a minha religião Quer brincar assim, então Toma Ah, não Ah, a flecha não tem decaimenta? Não tem É só mirar seco mesmo Pô, tô tomando de dois, hein? Tô mesmo Olha aqui Caraca, os arqueirinhos aqui São muito bem posicionados Hã? Eu derrubei os sacerdotes da minha religião Aqui, ó Qualquer coisa vai dar Na boa mesmo Aqui, ó Esse aqui vai quebrar, não vai não? Meu Deus do céu Olha isso aqui Mas isso aqui não quebra Do filho da barriga Vou sair Nessa armadura dois E... Ferreira três É meu Ferreira, beleza Agora sim Nossa, mas tipo, galera Tem um farmzinho bógua pra gente Que a torre fica ali Nossa casa aqui Toda vez que a gente ir lá A gente vai poder pegar um bicho Caraca, velho Achamos o farm ilimitado E olha, tipo Um legórdinho legal Tipo, tem aquele negócio Ó, tem um carinha Tá olhando Tá olhando muito pro horizonte Deve ser coisa boa Os caras aqui Eles olham assim Porque isso é importante Não Ah, dois caras Que vão morrer com hit, provavelmente Se eu ia acertar o hit, né? Não ficar dançando com ele Deixa eu pegar essas flechas aqui, né? Porque aí vocês viram Como é que tá a situação Beleza Acho que esse aqui é o final do negócio, né? É, aqui embaixo tem um negócio estranho Mas não tem nada Não tem nada aqui embaixo, né? Eles aproveitaram, tipo O rio pra fazer Tipo, aquela defesa, né? E tal Caraca, galera Muito legal Muito legal mesmo Mas vamos ver o que mais A gente encontra por aí Caraca, galera Aqui, tipo Tinha uns lince ali Tipo, era a melhor forma De achar lince filhote E parece que tem um negócio Muito louco ali em cima Ah, vou lá Que ele olhar Isso aí Não é possível, velho Será que tem lince aqui ainda? Ou será que já era? Espero que tenha Porque era o melhor farm Então Era a melhor farm aqui, né? Já era difícil ainda Mesmo assim Aparecer os filhotinhos Porque ele é bem raro E colocaram esse negócio gigante ali Mas o lince não fica muito ali, né? Ah, não Tem ainda aqui Não tiraram os lince, não Isso é bom Isso é bom Aqui a gente acha um filhotinho aqui, né? Mas aqui, galera Aqui é onde tem mais lince Deixa eu mostrar Até no ar onde eu tô Tem, tipo, umas pedrinhas aqui, né? Bem do lado da base também Só que pro outro lado Bem do lado da base Talvez eles não tá atacando Nossa, eu lembro que eles eram fortes Essa arma aqui ia dar muito dano, velho Era que eu matava uma desses bichos, lembra? Nossa, no primeiro dia a gente apanhou tanto Como era sofrida Nossa, olha o tapa da Reaper Tá quase hit-kill, né? No lince Minha Reaper tá nível máximo já Olha isso aqui, galera Que da hora Ué, tem tipo umas escadas Onde esse cara? Olha que da hora essa roupa Vem aqui Olha essa roupa desse cara Que da hora Uau Tá até dó de matar eles Não é? Começa a atacar e tapar, hein? Epa, calma aí Esse cara é interessante? Ninguém rejeitou Mas o tanto de vida que eles têm Eles não é qualquer coisinha não, viu? Eles são fortes Pensei que era no bão Fui seco aqui Pensando que dá dois taps É modo de matar Ele deu cerveja Ó, o baú já Já deu uma melhorada Já deu aço Barra de febre As flechas Essência Ó, 31 coro reforçado Ai, tem um cara com um escudo gigante ali Ó, Guiira 3 Com um escudo gigante Não sei Ele tá me destruindo Tá, mas o Reaper deu um guspo aqui Que... Calma aí Meu Deus, o cara botou fogo em todo mundo Ah, ele tá querendo um bom mimí, velho Mata essa aqui Tem que matar essa menina aqui Que essa aqui vai derrubar a casa aí É essa menina aqui, Reaper Reaper, tá botando fogo em mim É, agora Deu já de envenenamento Meu Deus Tá botando fogo na minha Reaper Calma, meu Deus Morre, misericórdia Caraca, velho Preciso de ajuda Mãe, eu tô pegando fogo, bicho Nossa, esses caras é muito louco, velho Eles eram de sangramento louco É, você pega os caras de adaga Vai te destruir aí Olha esse lugar, galera Que top, velho Minhas faquinhas quebraram Caraca Ó, tem uma pessoa deitada lá no altar Não, mas tá morta, né? Deitada não É, ele tá fazendo magia negra Porque tinha vela negra Caraca, sacrificaram a menina, coitada Vou tomar isso aqui Não, né? Vai que aprendeu um negócio Você aprendeu Luva do caçador de relíquia O que faz essa luva? Papai de luvas robustas Amadura 6, credo Porcaria essa luva Tchau, lula Cadê? Isso aqui deve ser ruim também, né? Tá em 14 E em cima tem mais Tá lá, se eu quero Ah, tem que pegar tudo de qualquer jeito Nossa, tem mais um bagulho aqui Aqui em cima tem Esse lugarzinho é bom, hein? Já vai ficar pesado Olha o tanto item Que eu tô pegando aqui O que é essa poção aqui? Não, é essa Essa aqui, ó Ah, poção de fôlego Peguei duas poções Essa aqui é difícil de fazer É muito bom Nossa, o cara tá indo dentro da terra Mais um baú Nossa, dá muito aço Vale a pena de vez em quando passar aqui, galera Porque dá muito aço Essa sopinha aqui Que pesada, né? Dá muito aço Olha aqui mais um baú Mais aço Caraca, galera Tô rico de aço Não vou precisar mais fazer aço na vida Você sempre tem um aço Só nessa formada Já tô chamando de formada, tá ligado? Tipo, eu fiz uma vez aqui Já tô chamando de formada Caraca, galera Só que eu vou ter que jogar coisa fora aqui Que eu tô pesadaço já Até o baú sim Tá sabendo aço Meu Deus do céu Como eu tô pesado aqui Achei mais um do gol aqui Vou jogar meu cristalzinho Essa marreta Onde? Aqui Ó Do lado da entrada Nossa, tem um monte de gol normal Aqui, aqui, aqui Ó, escondidinho aqui, ó Mais aço ainda E desse pequenininho também Tão muito couro já pronto Reforçado Eu tô com 178 couro reforçado Esse aqui Porque os pequenininhos também Tão dando aço Ele vai ferrar fora Nossa, eu tô pesadão Só tem que carregar aqui Pelo menos o couro aqui Pega o couro aqui Tá gravando esse couro, hein? Você ouviu? Os baú pequenininhos também Tão dando aço Que isso, cara? Tem que botar na Reaper, Raul Que nunca tô com a Reaper É verdade, Raul Olha Nossa, tem muito item bom até aqui Esse combo de casador de relíquias Será que depois ele aumenta alguma coisa Um drop, sei lá Bando sobrevivência Acho que não Acho que é só Uma roupinha Sei lá Característica deles Tudo da raça, velho Tudo da raça Nossa, que localzinho Tá, esse aqui tá perto Mas que localzinho bom, velho De farm Muito bom É, galinha, então Vamos ficando por aqui Vou te... Deixa eu só ver uma coisa O nome do lugar Não, essa aqui é a minha Reaper Não tem nome aqui, eu acho Achei mais baú Eita É, tem muito baú ainda perdido aí Vamos farmando por aí Mas acho que deu já pra mostrar Como esse lugarzinho é OP Já mostrei lá pra vocês Onde fica Bem aqui, ó Na reta aqui do 11... O quê? 11... N? É, 11 N Então é isso aí Muito obrigado a todos Se curtiu, deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreveu no canal Passa no canal da Gabila Que também tem muito vídeo E é isso aí então Valeu, falou e fui!